Olá meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer uma flor de feltro, vou usar dois tamanhos diferentes, ó. Eu cortei uma tira pra facilitar. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa tem 4 cm e essa 3 cm, tá bom? 4 e 3. Vamos pegar e cortar um quadradinho de 4 por 4 e 3 por 3 pra fazer essa florzinha, tá? Mas antes, vamos fazer aqui um chatãozinho muito rápido, tá? Vou usar cola de silicone, meia pérola de 6 mm, aí eu vou fazer assim, ó. Vou passar cola de silicone aqui. Eu peguei um pedacinho de fita, mas você pode pegar também um pedacinho de feltro, tá bom? Ó, passei a cola. Agora eu vou pegar esse palitinho aqui de pegar pérola, tá bom? Qualquer dia desse eu faço aqui no canal pra vocês, mas se você quiser fazer aí, ó, cola permanente e palitinho de churrasco, gente. Mergulha, deixa secar, mergulha de novo até ficar assim, ó, tá bom? É muito facinho de fazer, mas qualquer hora eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Coloco aqui, ó, no meio, tá vendo? E venho colocando em volta, ó, vou pegando a pérola. E vou colocando em volta dessa pérola aqui do centro. Tá vendo? Ficou assim. Aí eu vou dar uma ajeitadinha aqui com o dedo, ó, bato aqui um pouquinho, ajeito e deixo secar. Ó, deixo bem pertinho pra ficar bem, bem certinho e depois eu deixo secar, ó, ficou assim, tá bom? Eu já tenho outra aqui, ó, que já secou, essa que eu vou recortar, tá certo? Aí eu vou deixar secar aqui e pra recortar é muito fácil, é só você recortar aqui em volta, ó. Ó, recortar em volta, ó, muito facinho, tá vendo? Depois pega um isqueiro e sela as pontinhas, tá? Deixa eu recortar aqui, ó, pra você já ver, já, pra já ver como que fica, ó. Porque a fita é bem fininha, quando você pega um isqueiro e sela, ela fica escondida embaixo da pérola, tá bom? Ó, e fica assim o nosso miolinho, tá certo? Agora, depois do miolinho pronto, vou fazer assim, ó, vou pegar e tirar aqui 4 cm. Então, 4 cm, muito fácil também, gente, ó. Dobro aqui e recorto. Um quadradinho de 4 cm, tá? Então, vou precisar de 5 quadradinhos de 4 cm e 5 quadradinhos de 3 cm. Pra cortar o restante, eu coloco aqui, eu cortei, em cima da, dessa tira e recorto, ó, tá vendo? Vou fazendo assim. E vou fazer a mesma coisa com a de 3 cm, tá? Recorto o primeiro pedacinho, depois eu pego e... Coloco assim, ó, 5 pedacinhos, tá vendo? Assim. Ó, pronto, já tenho aqui os 5 pedaços com 4 e os 5 pedacinhos com 3, tá bom? Agora, eu vou fazer assim, ó, em todas as pétalas eu vou fazer do mesmo jeito. Vou dobrar, ó, vou dobrar assim e vou fazer assim, ó. Vou recortar essa pontinha aqui, ó, saindo aqui em cima. Tá vendo? Ficou assim. Tá bom? Vou fazer mais uma aqui, ó. Viro aqui e pego, recorto aqui só a pontinha. Saindo aqui em cima, bem... Tá vendo? Bem certinho. Olha só como que fica, ó. Bem pouquinho mesmo. Se você não é inscrito no canal ainda, te convida a se inscrever e ativar o sininho. Pra você estar sempre recebendo as notificações, ó. Aqui em cima quase nada, tá vendo? Só pra ficar bem redondinho mesmo. E vou fazer isso com todos esses pedacinhos aqui. Depois a gente vai começar a montar... A nossa florzinha. Ó, então fica assim, tá vendo? Cinco pedaços de quatro, cinco pedaços com três. Agora eu vou fazer assim, ó. Vou dar seis pontinhos. Ó, seis pontinhos. Seis pontinhos. Tá vendo? Assim. E aí E aí E aí E aí Vou tirar isso daqui pra vocês verem melhor. Olha só que coisinha mais fofa. Assim, tá vendo? Agora eu vou franzir. Vou puxar aqui esse nozinho. E vou franzir. Olha só. A parte de baixo fica assim. Agora eu vou fazer a parte de cima, que são essas daqui com três centímetros. Vamos dar seis pontinhos também, só que menores, tá? Todos a gente vai dar seis pontos. Vamos franzir do mesmo jeito que franzi aquela ali. Olha que linda que ficou. Também essa parte de cima, que linda que ficou. Ó, vamos ajeitar aqui a florzinha. Tá vendo, ó? Essa parte aqui é de cima. Peguei uma moedinha de cinco centavos, tá vendo? Pode ser qualquer moeda que você estiver aí. A de um real, de vinte e cinco. A de um real fica maior um pouco. A de vinte e cinco também. Mas não tem problema não, tá? Prontinho. Vou usar a cola de silicone. E vou colar aqui atrás dessa florzinha. Tá? Você pode colocar na meia de seda, pode colocar na tiara, bico de pato, tá bom? Onde você preferir. Na xuxinha também. Ó, vou colocar aqui, assim. Tá? Vou colar aqui também, ó. Essa cola de silicone aqui, ela tem uma secagem mais rápida. Mas eu já tenho dela aqui também, que é a secagem normal, ó. Vermelho aqui, ó. Secagem rápida. Nova fórmula. Secagem rápida, tá? Agora eu coloco aqui, ó. No meio. Olha que linda. E pego aqui o meu chatãozinho que eu acabei de fazer aqui com vocês. Vou colocar a cola de silicone aqui também. Ó, coloquei mais ou menos no meio. Na hora que eu colar, ela vai pros lados. E vou colar aqui. E vou esperar só um pouquinho. Tá bom? Olha só que linda que ficou. Por favor, comente. O que você achou dessa florzinha? Achou fácil? Você vai fazer? Por favor, comente aí. Muito obrigada pelo carinho. Deus abençoe a sua casa. Na sua vida. Na vida da sua família. Tá bom? Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!